A cooperativa regional de cafeicultores de Guaxupé, Guaxupé, realiza em Coromandel para os cafeicultores do Cerrado Mineiro, em sua terceira edição, a Feira do Cerrado, como explica o coordenador de negócios da Guaxupé de patrocínio, José Rodolfo Marques. A Guaxupé tem a honra em convidar todos os cafeicultores da região do Cerrado Mineiro. Vão estar presentes aproximadamente 70 fornecedores nossos, do que tem de melhor para a cafeicultura moderna, são parceiros com condições especiais para 3 e 4 anos, opção de compra em reais em troca em café. Esse projeto da Feira do Cerrado vem se consagrando cada vez mais, já é o terceiro ano consecutivo, um público esperado para aproximadamente 5 mil pessoas. Além de negócios, a gente vai ter espaço para atender toda a família, com apresentações para esposos e filhos, com áreas de salão de beleza, para atendimento de crianças. Então, a expectativa da cooperativa é que sejam realizados bons negócios. A cooperativa é lá à poça, nessa região do Cerrado Mineiro, e contamos com a presença de todos. A feira iniciará às 8 horas da manhã, com termos às 18 da tarde, nessa quarta e quinta-feira, e contamos com a participação de todos. Agora, José, já está prevista também, como tem acontecido aí nos últimos anos, visto que esta é a terceira edição, a presença do presidente da Cochupé também em Coromandel. Sim, toda a diretoria executiva da Cochupé estará presente, o presidente, o senhor Carlos Paulino, e o vice-presidente, o senhor Carlos Augusto, e a nossa superintendência de desenvolvimento de cooperados, o senhor José Eduardo Santos Júnior. O que dizer para aquele produtor que, de repente, se sente meio que deslocado do processo, poxa, eu vou sair aqui de patrocínio, vou lá para Coromandel, não conheço muita gente, como é que vai ser a recepção para esse produtor que, porventura, esteja com esse pensamento? Então, a gente vai disponibilizar transporte indo para a Cochupé de Coromandel, vai sair daqui da Cochupé de patrocínio, às 8 da manhã, com retorno às 15 horas da tarde. E só procurar a gente lá, nossa equipe de patrocínio, nossos agrônomos aí, o Osmar, o Darcelio, nossa equipe de vendas estará presente, pode contar conosco lá que a gente vai fazer as orientações. No caso desse transporte, o produtor que quiser, como é que faz? Tem que manter contato com o escritório aqui em patrocínio? Isso, entre em contato com a Cochupé aqui de patrocínio, a gente vai estar colocando o nome na lista, o transporte é gratuito, lá na feira vai ter lanchonete, vai ter o restaurante para o almoço. Sucesso para você e toda a equipe da Cochupé nesta empreitada a partir desta quarta-feira em Coromandel. Muito obrigado pelas informações cedidas aqui ao Grupo Difusora de Comunicação. Nós da Cochupé que agradece, estamos sempre à disposição. Os interessados em usar o transporte oferecido pela Cochupé de patrocínio para ir até a terceira-feira do Cerrado, que acontece nesta quarta-feira dia 21 e na quinta-feira dia 22, em Coromandel, devem procurar o escritório da Cochupé patrocínio, que fica na Avenida General Astolfo Ferreira Mendes, número 668, no bairro Morada do Sol. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3832 3221, da redação José Antônio.